A gente já está ao vivo, é só esperar dar exatamente 14 horas, mas a gente já tem algumas pessoas aqui nos vendo, Susan, Júlia, Andresa, Gisele, Maria Gabriela, Ailton, Thaís, a Mariana Cornelissen, acho que eu conheço esse sobrenome, o Rodrigo Massaro, o Marcos e o Lucas, eles já deram um oi aqui. Então, Tati e Lele, enfim, todo mundo já os conhece, eles são... Nossos colegas lá no SISEC, né, trabalham, todos nós, trabalhamos todos nós no mesmo laboratório e as nossas lives do laboratório, elas acabaram sendo substituídas pelas lives da pós-graduação. Então, um pouco por esse motivo, eu... Ó, minha mãe também acabou de avisar que está assistindo a live lá, Tati, aqui no WhatsApp. A gente acabou adotando os artigos nossos, de dentro do laboratório que forem publicados, a gente vai fazer essas lives fora daquele horário de quinta-feira e a gente tem o imenso prazer hoje da Tati e do Lele, que publicaram esse artigão na New Phytologist e vão falar para a gente sobre ele, né? O Lele recentemente fez uma live do artigo de detonando os mitos. Quem não viu, está salvo no canal também. Foi, como não era de esperar diferente, uma clareza impressionante, um tema tão difícil assim, então... Eu tenho certeza que hoje também a gente vai, assim, aumentar muito o nosso entendimento de uma ideia tão bacana da floriboria e do custo da economia floral das plantas. Então, Tati e Lele, eu vou deixar vocês à vontade para falarem, para se organizarem. Eu vou desligar meu microfone e minha câmera, mas vou estar por aqui, então qualquer coisa que vocês precisarem ou qualquer coisa que acontecer, eu chamo aqui e dou um alô para vocês saberem, tá? Então, ótima palestra para vocês, obrigado por terem topado a gente retomar essas CESEC Lives e aí vocês têm aí o tempo que vocês quiserem para poder falar do artigo e depois a gente volta para as perguntas. Obrigada, Bob. Valeu, Bob. Eu vou só fazer uma breve introdução aí e já vou passar a palavra para a Tati. Então, obrigado, Bob, aí pela oportunidade da gente poder apresentar um pouquinho. De um trabalho que a gente fez, a gente ficou pensando nele durante um grande tempo e imagino que do meu para mim foi com certeza o trabalho mais difícil, mais complexo da gente conseguir idealizar e tentar colocar em figuras, assim, colocar nossas ideias realmente no papel. Foi um desafio muito grande e foi feito por uma equipe muito bacana. Então, eu vou só fazer uma introdução breve, porque a Tati tem mais condição aí de apresentar do que eu. Então, pessoal, acho que essa frase de que o surgimento das angiospermas é um mistério abominável, uma frase falada pelo Darwin, é uma frase que quase todo mundo conhece, né? Então, o surgimento das angiospermas, que são, sem dúvida, o grupo mais abundante, mais diverso e mais amplamente distribuído de plantas no nosso planeta, tem sido aí categorizado desde Darwin como um mistério abominável. E isso, na verdade, não se refere exatamente ao surgimento, mas a uma explosão no cretáceo da diversificação dessa linhagem. Isso aqui é a letra do Darwin, né? Isso aqui é o mistério abominável, não sei como é que o pessoal conseguiu resgatar isso. Fato é que tem sido uma área de intensa pesquisa o estudo da origem da diversificação das angiospermas. Então, existe aí uma grande discussão na literatura de quando que surgiu e quando que esse grupo se diversificou. Então, grande parte surgiria, então, no início do cretáceo, agora já tem estudos mostrando origem mais no Jurássico e talvez Triássico, Tardio, mas o fato é que ainda existe uma grande discussão sobre o surgimento e a diversificação das angiospermas. Lele, a gente deveria estar vendo sua tela? Sim. Ah, acho que você não compartilhou, não. Ah, vou voltar. Acho que é só compartilhar a tela. Não, tranquilo. Eu ouvi você falando que essa é a letra do Darwin e eu estou vendo só a sua cara, então... Ah, e agora está rolando? Agora estamos vendo. Joga ela para a tela inteira aí para a gente ver. Isso, perfeito. Lele, pode mandar abraço. Tá. Então, vamos voltar, tá, gente? Ó, essa aqui é a letrinha do Darwin, tá? Ele mostrando aqui o mistério abominável, né? Esse artigo surgiu a leitura. Então, olha só, como eu estava falando de forma errada, né? Ó, o cretáceo, né? Antes acreditava-se que o surgimento era aqui, a explosão demorou um tempo. Agora estão julgando a origem das angiospermas para o jurássico, mas é uma área onde tem tido intensa pesquisa e a gente não sabe ainda muito bem, com certeza. É uma área que se beneficia muito ainda de relógios moleculares, de filogenias moleculares, porque o registro fóssil de angiospermas, ele é muito escasso, né? Depende principalmente de pólen, de macrofósseis, mas é muito difícil de ter fossilização, então a gente não tem muito bem esse registro, tá? Há dois anos, três anos atrás, esse artigo polêmico também foi publicado, tiveram diversas respostas que o pessoal tentou reconstruir, né? O fenótipo, a morfologia dessa flor ancestral das angiospermas. Mas o grande fato é que desde Sprengel, né? Quando publicou esse livro, o Der Blumen, a gente sabe que essa imensa diversidade morfológica e funcional que existe em flores tem sido atribuída à pressão de polinizadores. A gente sabe desde a Grécia Antiga, né? Que o pessoal já suspeitava que o papel das flores era reprodução, né? Porque viam as abelhas especialmente visitando as flores e levando pólen, eles não sabiam o que era ainda. Mas também o que a gente tem descoberto recentemente é que não só os polinizadores têm um papel importante em moldar a forma floral, né? Existem evidências bastante contundentes, né? De que herbívoros e polinizadores interagem e dirigem a evolução da morfologia floral, não só da parte morfológica, mas da parte química e funcional de flores. E recentemente foram publicadas duas meta-análises mostrando de forma quase que inequívoca, né? O papel de herbívoros em moldar características florais relacionadas à atração de polinizadores e também de papel de agentes abióticos, né? Então, quer dizer, o que a gente pensava aí por alguns séculos que só os polinizadores eram os agentes importantes de seleção, hoje a gente consegue entender que são os polinizadores, os herbívoros, né? Os animais que comem folhas, raízes e flores, muito embora os que comem raiz ainda não tenham sido detectados que dirigem a morfologia floral, e fatores abióticos, né? Especialmente fatores ambientais como água e nutrientes, mas outros fatores também são importantes, né? Como própria densidade de indivíduos dentro de uma área, tá? Então, é só pra gente mostrar que é muito fácil a gente pensar em polinização quando a gente vê flor, né? Pensa numa flor, você já pensa automaticamente em polinizador. Mas o fato de que uma flor fecha, sugere pra nós que existem outras funções que uma flor desempenha também. Então, por que uma flor fecha? Pode ser pra economizar água, pode ser pra fugir de herbívoros, pra escapar de algum florívoro, né? A gente não deve esquecer que as pétalas são folhas modificadas, e como tal, elas têm estruturas muito semelhantes às folhas, e aí elas desempenham funções relativas, né? Parecidas. A gente tem aqui também uma foto de um IP que tá florescendo. Essa foto, eu tirei ela ontem, no sítio onde eu tô morando atualmente, e é o sítio onde que a ideia desse artigo foi concebido. Mostrando, então, que em grande parte das plantas estão sem folhas ou perdendo suas folhas, e o IP tá majestoso, florescendo agora. Existe um custo pra produzir essas flores, um custo de água, um custo de nutrientes, que é muito mais severo agora durante a estação seca. Então, tendo em vista que, historicamente, a área da polinização, da herbivoria e da ecofisiologia tem sido desconectada ao longo do tempo, a gente pensou, então, através do workshop que a gente realizou no ano passado, a Tati participou e alguns outros colegas também, dos Estados Unidos, do México e aqui do Brasil, a gente, então, começou a elaborar a ideia de que essas três pressões seletivas, polinizadores, os fatores abióticos e os inimigos naturais, dentre eles os herbívoros, conjuntamente exercem pressões seletivas que influenciam a morfologia da flor. E a gente chegou à ideia, então, do espectro econômico floral, que eu vou passar aqui pra Tati continuar na sequência, que nosso argumento é, na verdade, que a gente não consegue entender toda a evolução da flor se a gente não considerar essas três dimensões em conjunto. Então, eu vou passar pra Tati. Obrigada, Lele. Eu acho que você tem só que parar a sua apresentação aí pra eu conseguir subir a minha. Beleza. Então, eu vou apresentar um pouquinho da ideia, né, desse artigo, parando aí mais ou menos onde o Lele finalizou. Então, eu queria agradecer, né, Bob e também a organização de mais essa live, né, mais um evento aí do laboratório, e agradecer também, né, ao Lele, na época, pelo convite. Tem mais de um ano, né, que a gente trabalhou aí na ideia desse artigo, e como ele falou, foi um artigo cheio de desafios, mas eu acho que grandes prazeres também, em termos do que a gente conseguiu alcançar, entender, e avançar um pouquinho, né, em termos dessa ideia aí do espectro econômico floral. E o Lele, eu acho que além de ter, né, essas ideias extraordinárias em termos de avanços conceituais, ele é incrível pra criar palavras, então a gente criou a ideia do FES, né, então esse aí é o espectro econômico floral, então eu vou usar muito essa sigla, né, esse acrônimo aqui, pra descrever isso que a gente tá chamando, né, desse investimento e reinvestimento, tanto de carbono quanto aí de nutrientes minerais, né, e a gente sabe que isso realmente é econômico por natureza. E por quê, né, por que essa ideia aí de economia? É porque esses recursos não são infinitos, e a gente vai ver que as plantas precisam lidar com isso, né, em termos de estratégias aí de investimento, estratégias que a gente sabe que são bastante dinâmicas, né, em termos aí do investimento tanto do carbono quanto desses nutrientes. E não está passando, só um minutinho, pessoal. E essa ideia do espectro econômico, gente, já foi desenvolvida, né, pra outras estruturas das plantas aí, então só alguns exemplos aqui, a gente, a ideia com esse manuscrito, né, com esse artigo foi avançar o espectro econômico floral, mas o espectro foliário já havia sido publicado, né, um paper aí de 2004, que avaliou 2.548 espécies de plantas em 219 famílias, né, então o artigo aí global, isso aqui corresponde aproximadamente 1% aí da flora vascular, depois o espectro econômico da madeira, né, onde a gente tem mais de 8 mil plantas avaliadas, também uma base de dados global, e foram diversos atributos, e mais recentemente o Lele participou também, né, do avanço aí do espectro das sementes, né, em termos ecológicos, é uma agenda global aí, trabalho inclusive com avaliação da restauração, né, um artigo aí de 2019. Então, como a gente vai fazer alguns paralelos com as folhas, vou só mostrar um pouquinho para vocês desse espectro, né, relacionado às folhas, então o espectro econômico foliário, ele avaliou diversos atributos, eu listei os seis aqui, então massa por área da folha, capacidade fotossintética, nitrogênio, fósforo, respiração e longevidade da folha. A gente pode pensar nisso em termos de plots bivariados, como vocês estão vendo aqui, onde, por exemplo, longevidade da folha e massa, né, por área da folha estão positivamente relacionadas, e a gente pode ir adicionando, né, outros traits aí nesse espaço multidimensional. Então, aqui no painel de baixo, vocês estão vendo longevidade da folha, a massa por área foliar e a respiração. Então, a ideia é tentar buscar essas relações, entender um pouquinho da ideia da demanda conflitante, né, existem trade-offs aí entre essas variáveis, e como que a gente pode adicionar a isso a pressão que é exercida, né, por diferentes agentes aí de seleção. Então, dá para pensar nas flores também em termos de espectro econômico, então, se a gente der uma olhada, né, isso aqui são três fotos também foram tiradas aqui no bairro, né, nas redondezas, mas mostrando aí uma diversidade enorme, né, de formas, de tamanhos, de cores das flores, que também vão refletir, né, de certa forma, tanto esses investimentos diferenciais, né, do carbono e de nutrientes, mas também as pressões seletivas diferentes, né, exercidas por esses diversos grupos. Se a gente pegar, pessoal, só as pressões seletivas bióticas, né, então, estou dando um exemplo bem simples aqui, onde a gente tem duas interações que têm direções contrárias, né, em verde aqui as interações mutualísticas entre animais e flores, por exemplo, e em vermelhas interações antagonísticas, né, com sinal negativo aí entre flores e herbívoros ou florívoros. O mesmo atributo floral, como, por exemplo, né, o odor, compostos presentes no néctar, qualquer coisa associada às flores, né, qualquer atributo que vocês consigam pensar, ele pode ter efeitos completamente diferentes ou completamente similares, dependendo do grupo que a gente estiver avaliando, né, então, um determinado odor presente no néctar ou diretamente nas flores pode ter um efeito enorme para os polinizadores em termos de atração, mas ele pode ter também um efeito para atrair inimigos, né, naturais aí dessas flores, como, por exemplo, uma lagarta, né, que se alimenta das pétalas, ou um besouro, por exemplo, que se alimenta diretamente das estruturas reprodutivas. Então, a gente tem que pensar nessa combinação, né, de pressões seletivas aí que operam simultaneamente e que, além de tudo, são dinâmicas, né, então, muitas vezes, a gente tem mudanças bem sutis nesses atributos florais aí que vão impactar essa comunidade de organismos associados às flores. Então, além de pensar nessa combinação de pressões seletivas, a gente tem que pensar que isso é simultâneo, mas tem um efeito meio que final aí, né, na evolução e na frequência de distribuição aí desses atributos em função dessas pressões seletivas. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar um atributo simples aqui, tamanho da flor, tá? Então, eu estou representando aqui o tamanho floral, vocês têm aqui flores menores e flores maiores, e estou representando os polinizadores pela linha cheia e os antagonistas, como, por exemplo, um florífono, né, uma lagarta que ingere diretamente as pétalas, aí está representado aqui pela linha pontilhada. A gente pode pensar, por exemplo, né, só levando em consideração o tamanho da flor, que esses atributos, eles vão ter, por exemplo, o mesmo efeito, né, em grupos distintos, como polinizadores e antagonistas, ou seja, um determinado atributo floral, ele aumenta a performance desses dois grupos. Nesse caso, a gente vai ver uma seleção, né, para trás ou para atributos aí, em termos de flores maiores, né, faz sentido se a gente tem um aumento na performance. Mas considerando que isso ocorre ao mesmo tempo, né, essas interações bióticas são simultâneas, vocês podem ver nos gráficos de baixo, que muitas vezes a gente vai ter direções contrárias, né, em relação a esses grupos. E aí a gente vai ter uma mudança, né, na frequência e da expressão desses atributos florais. Então a gente precisa pensar que as plantas interagem diretamente com os fatores abióticos, a gente precisa pensar em fisiologia, a gente precisa pensar nos fatores abióticos, por exemplo, água, concentração de recursos, mudanças na temperatura, e a gente precisa pensar nos visitantes florais que envolvem tanto os mutualistas quanto os antagonistas. E eu ainda adiciono mais uma característica que a gente não avaliou nesse artigo, mas que são cenas dos próximos capítulos aí, que são as interações indiretas com o terceiro nível trófico, né, como, por exemplo, os predadores, as aranhas, né, os parasitóides aí de alguns desses herbívoros. Então isso pode gerar pressões seletivas bastante diferentes, mas, tipicamente, as flores elas têm sido estudadas do ponto de vista dos polinizadores, né, como vocês podem ver nessa figura aqui. Então a nossa ideia nesse artigo é que a gente precisa pensar isso de forma mais integrativa, combinar essas pressões seletivas que influenciam as flores, então adicionar os efeitos aqui dos fatores abióticos, dos inimigos florais, né, presentes aí nas pétalas, nas sépulas, ou dano direto às partes reprodutivas. Lembrar, né, que esses atributos florais, eles influenciam esses, né, esses polinizadores, esses inimigos, mas eles também influenciam os atributos florais, né, essa ideia de pressão de seleção, e que essas pressões são dinâmicas, né, e muitas vezes vão gerar essas demandas conflitantes. Então a ideia, né, desse artigo foi avançar um pouco disso aí. Então a ideia do FES foi, primeiro, identificar esses eixos de covariação nos atributos das flores, a gente começou inicialmente com plotes bivariados, né, então, e depois avançamos um pouquinho para trabalhar com a ideia do espaço, né, em termos desses atributos, e avaliar se existem aí essas demandas conflitantes, né, o trade-off, aí na construção e função, então, dessas flores. Isso aqui é um exemplo lá da Serra do Cipó, né, então mostrando aí uma flor onde a gente conseguiu detectar recentemente florivoria, dano direto às partes florais. É uma flor de campo pestre, né, então exposta aí à insolação, né, mudanças na radiação, na temperatura, presença de florívoros, de formigas, né, de animais especialistas e generalistas, e isso faz a gente pensar um pouquinho, né, como que essas pressões seletivas, elas operam aí simultaneamente. Então aqui já avançando um pouco para os dados que a gente reuniu, né, para esse artigo, inicialmente a gente fez uma base global das pressões seletivas nas flores, isso foi feito a partir de um levantamento de 215 artigos, que avaliaram, então, especificamente, né, quais eram as pressões seletivas que moldam alguns atributos dessas flores. Então esses 215 artigos, eles foram distribuídos em sete categorias, que é o que vocês estão vendo por cor aqui nesse gráfico. Então, por exemplo, a categoria azul significa que apenas os polinizadores foram avaliados com pressão seletiva, vermelho apenas florívoros, florívoros, amarelo apenas fatores abióticos, tá? Então as cores estão indicadas aqui. E aqui a gente tem as categorias de combinação, onde cinza representa o mundo ideal, né, onde as flores foram avaliadas aí em termos das três categorias de pressão, polinizadores, inimigos naturais e fatores abióticos. Então só um resumo dessa figura, gente. Então a gente tem trabalhos, né, publicados aí desde a década de 90 e a gente fechou em 2019, que foi quando iniciou, né, o processo aí de construção, né, do FES. E o que a gente percebeu é que anteriormente, né, nos anos iniciais aí desses estudos, a maioria dos estudos eram focados nos polinizadores, então em alguns anos, por exemplo, 100% dos artigos que avaliaram pressão seletiva nas flores avaliaram apenas os polinizadores. os indicados em cinza, né, que representam as pressões seletivas combinadas, vocês vão ver que eles são mais raros, né, eles representam a frequência baixa desses estudos e somente aí a partir de 2010. Depois a gente deu uma olhada como é que estava a distribuição filogenética aí desses estudos e a gente percebeu que existe sim um viés filogenético, então aqui a gente tem as ordens, né, representadas nessa base de dados, de dados, as linhas pretas aqui indicam ordens e que não existe estudo das pressões seletivas, né, nas flores aí em relação a nenhuma dessas três categorias que a gente avaliou, né, para essa base de dados que a gente construiu. As linhas vermelhas indicam, então, né, para alguns grupos aqui que existe apenas um agente de seleção sendo avaliado, seja ele polinizador, fator abiótico ou inimigos naturais e o nosso melhor cenário aqui que seriam, né, as linhas verdes onde os três agentes de seleção foram avaliados, vocês podem ver na figura aqui que eles são bastante errados. E, finalmente, dessa base de dados também a gente percebeu que existe um viés tanto geográfico quanto biogeográfico em que metade dos estudos estão concentrados, né, em poucos locais aí, a gente tem uma representação boa desses estudos aqui no Brasil, mas vários, né, a gente consegue perceber vários buracos aí, várias regiões biogeográficas, né, por exemplo, né, ártica aqui, paleártica, onde a gente não tem, né, nenhum representante aí desses estudos que a gente levantou, tá? E aí, o que a gente fez, né, a ideia foi organizar também quais eram os atributos florais que a gente achava que eram importantes, isso é uma primeira, né, aproximação, eu falo que eu acho que outra genialidade do Lele aí foi o título desse artigo que é Towers, né, Flower Economic Spectrum, ou seja, é uma direção mesmo, né, para que a gente comece a avaliar empiricamente isso aí. Então, as três funções florais, né, que a gente acredita como importantes, a atração de polizadores, a resistência a fatores abióticos, né, estou usando água aqui como exemplo, e a defesa contra esses inimigos naturais. Então, esses atributos, eles estão organizados em seis categorias aqui, isso está numa tabela, no artigo, né, então a gente tem alguns associados à locação, né, morfológicos, fisiológicos, então esses vários traits aqui, eles todos estão associados a essas funções florais, então vocês vão ver que tem setas para todos os lados mesmo, mas a gente hipotetiza mudanças, né, na força dessas relações. Então, por exemplo, volume do néctar, biomassa da corola, o mesmo número de flores, a gente acredita que teria, né, uma força maior aí na influência ou compressão seletiva, né, principalmente aí para os polinizadores. Enquanto, por exemplo, conteúdo de água, né, conductância associados à resistência e alguns desses atributos químicos, como, por exemplo, né, expressão de compostos voláteis aí, que muitas vezes atraem, né, esses inimigos naturais estariam associados à defesa. E a ideia principal, né, as funções florais aí, elas podem ser resumidas, né, nisso que vocês estão vendo aqui, que seria a integridade floral e, finalmente, a reprodução aí, a produção de sementes. Então, dentro dessa ideia do espectro econômico, eu vou fazer inicialmente só uma comparação com as folhas. Então, a gente sabe, né, então as folhas estão representadas aqui no painel A, a gente sabe que existe uma relação, né, existe um balanço aí entre os custos de construção e fixação do carbono, né, de biomassa ou de alocação aí para biomassa ou área, né, dessas folhas, que vai determinar uma longevidade mínima, né, vamos dizer assim, para essas folhas, que está marcada aqui pela seta azul. E também uma longevidade máxima, né, de cada uma dessas folhas, que está marcada pela seta vermelha. Então, a gente consegue perceber uma relação, né, entre longevidade e esses custos associados a essa alocação do carbono para as folhas, e a gente pode transportar essa ideia para as flores, tá, dentro dessa ideia do espectro econômico. Então, aqui são flores que a gente chama de break-even. O que significa isso? A gente tem aqui, na linha preta, tá, são esses mesmos custos de produção e manutenção, e na linha lilás, que vocês estão vendo aqui juntinho com a linha preta, a gente tem o sucesso reprodutivo, então, dessas plantas. Em cenários onde a gente tem, né, essas duas curvas aqui combinadas, ou seja, os custos de produção e manutenção e os custos de reprodução, eles caminham juntos aqui com a longevidade das flores, o que vai acontecer? A gente vai perceber que os custos de produção, que é essa seta amarela aqui, e os custos de retorno em termos de sucesso reprodutivo, eles vão ser atingidos ao mesmo tempo, né, se vocês puxarem isso aqui para a longevidade dessas folhas, tá? Então, essas são as flores interessantes aí que a gente chama de break-even. A gente tem dois outros cenários, três outros cenários possíveis, mas, na verdade, vou mostrar só dois aqui, que seriam as flores de baixo custo e as flores de alto custo. O que significa esse cenário aqui? Nas flores baratas, tá, gente? Entre aspas aí, que são aquelas que existe um baixo custo, né, de produção e manutenção em termos de alocação de carbono, o que que acontece? Os custos de manutenção, que estão representados aqui na linha preta, eles aumentam com a longevidade da flor numa taxa que é inferior ao sucesso reprodutivo, que está representado aqui na linha lilás. E isso vai permitir o quê? Flores de vida bastante longa, então vocês estão vendo flores que são longevas aqui e que têm um sucesso reprodutivo máximo, tá? Então, a curva do sucesso reprodutivo, ela toca aqui a linha do sucesso reprodutivo máximo, tá? E a gente tem exemplos aí para essas flores. E aqui a gente tem flores, então, de alto custo, onde vocês vão ver uma inversão dessas duas curvas, então os custos de manutenção e de produção, né, em termos de alocação de carbono aqui, eles são maiores que o sucesso reprodutivo, então a gente tem uma redução, né, tanto na longevidade quanto no sucesso reprodutivo, de forma que, na verdade, essas plantas aqui, né, ou flores de alto custo aí, a gente tem, né, um sucesso reprodutivo aqui que está representado pela linha pontilhada verde, que seria um retorno mínimo, né, em termos de alocação desse carbono, tá? E, finalmente, a gente foi trabalhar, então, aqui a gente tem, né, plots bivariados aí trabalhando somente dois atributos, né, que seria, por exemplo, a massa por área da flor e a longevidade, a gente pode fazer várias combinações, mas depois a gente tentou olhar, né, o que é que pode acontecer com isso em relação a algumas das síndromes florais que a gente observa, mas aí trabalhando, pessoal, em termos de espaço, né, então, vocês estão vendo aqui, a gente está trabalhando com formas ovais aqui para mostrar, né, a distribuição aí de cada uma dessas características meio que num espaço multidimensional. Dá para organizar em quatro grandes quadrantes, tá, que é isso que vocês estão vendo aqui, então, se a gente pegar só essas duas variáveis, ó, a massa por área da flor e a longevidade, elas refletem os custos de produção no eixo do X e os custos tanto de manutenção quanto de dano no eixo do Y. E a gente consegue categorizar esse espaço aqui em flores, por exemplo, que são baratas, ou seja, elas têm um baixo custo de produção e um baixo custo de manutenção, mas são flores, né, que são pouco longevas, ou seja, são flores que duram ali rapidinho, né, a gente representou aqui para uma espécie de planta bem ruderal aí com reprodução, né, rápida, e essas flores, então, têm uma durabilidade, vamos dizer assim, mais curta. No outro extremo aqui, a gente tem flores caras, ou seja, aquelas em que existe um alto investimento de carbono na produção e na manutenção, e normalmente, né, associadas aí, ó, principalmente a polinização biótica, né, por vertebrados, com abertura das flores durante o dia, né, então, todas essas estratégias aí associadas à polinização. E no outro extremo aqui, a gente observa flores que também são caras de produzir, então, o alto investimento aí de carbono, mas que são pouco longevas, né, nesse quadrante aqui, ou seja, são flores de duração curta, né, a gente representou aqui por um cactos. Então, essas são aquelas que exigem, né, algumas outras estratégias, como, por exemplo, a floração durante a noite, que é uma estratégia para a economia de água, então, a gente consegue pensar, né, nesses diversos atributos aí, na combinação, pressão de inimigos naturais, a pressão abiótica, né, a seleção abiótica, e como que a gente vai observar isso, né, influenciando, então, a evolução floral. E aqui é só um exemplo, isso aqui são os dados do Adam Hoddy, né, que é o primeiro autor aí desse trabalho, que mostra, então, né, um teste, um pouquinho um teste empírico aí, né, dessas relações que a gente prevê aí no FES, mostrando aqui o tamanho da flor, né, representado por área de superfície em centímetro quadrado, e aqui a massa por área floral. Isso foi feito para 20 espécies filogeneticamente diversas, tá, gente, as cores aqui representam esses agrupamentos, e apesar da gente observar que não existe um padrão claro, né, de relação entre essas duas variáveis, uma coisa que chama atenção, por exemplo, é que a gente não tem, né, flores aqui que são muito grandes, que tem uma área grande e que acumulam grande massa, né, então, essa, né, para esse grupo de dados aqui, essa relação, ela não existe. Então, a ideia é que a gente possa testar, né, essas relações com esses atributos que a gente propôs, nesse objetivo de avançar um pouquinho o entendimento da evolução floral, levando em consideração esses fatores abióticos, levando em consideração os inimigos naturais, e levando em consideração também os polinizadores, claro, né, e pensando na simultaneidade aí dessas interações. E, finalmente, a gente acredita, eu acho que é bastante importante pensar nesse espectro econômico, porque, como eu falei no inicinho, várias dessas interações são dinâmicas, né, e a gente tem vivido um tempo em que o dinamismo dessas interações, ele está muito mais acelerado, né, então, agora, durante o antropoceno, a gente tem vários trabalhos aí, artigos bem recentes, né, mostrando, primeiro, um declínio global de polinizadores, e, segundo, né, e, ao mesmo tempo, mudanças globais, tanto na temperatura, quanto nos regimes de precipitação, então, essas variações nas condições abióticas, elas diretamente já vão influenciar, né, essas flores. Então, a gente precisa pensar em tempo ecológico, em tempo evolutivo. Então, entender como que essas mudanças influenciam esses agentes de seleção, que, em primeiro lugar, são múltiplos, em segundo lugar, são simultâneos, em terceiro lugar, são dinâmicos, né, então, é importantíssimo entender como é que eles influenciam, né, tanto a evolução da forma, quanto da função e dessas flores. Então, eu representei os três principais grupos, né, que a gente foca aqui, os polinizadores, né, os mutualistas, os antagonistas, e esses fatores abióticos, para a gente pensar nisso em conjunto, né, e esse artigo a gente tem desdobrado, né, a ideia é tentar pensar um pouco agora na florivoria, né, como representado nessa flor aqui, e no papel desses florívoros, levando em consideração essas variações aí nos outros grupos. Então, eu finalizo aqui, queria agradecer, especialmente, Bob, pela organização, né, de mais esse evento aí do laboratório, Centro de Síntese Ecológica e Conservação, aí no papel de todos os alunos, né, presentes aí no laboratório, o Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre da UFMG, a UFMG, as agências de fomento, né, durante todo esse tempo aí de produção, né, concepção desse artigo, do que está por vir, e eu deixo aqui só uma doce lembrança aí do início desse artigo, como o Lele falou, né, foi próximo lá à Serra do Cipó, num sítio, sem internet, a gente esboçou muito disso, né, no papel, e avançou a partir daí, né, foi um ano aí para esse artigo nascer, então aqui está, atrás aqui, o Adam Rod, o Rafael Oliveira, o Beto, o Alberto Testido, eu e o Lele, né, faltam dois autores aqui, mas é só uma recordação da época que a gente ainda podia aglomerar. Então é isso, obrigada, pessoal. Excelente, Tati e Lele, antes de passar, até para dar tempo do pessoal fazer as perguntas e tal, eu queria registrar o quanto eu sou orgulhoso de compartilhar o laboratório com vocês, de poder contar com a presença de vocês no dia a dia, quando a gente pode ir para lá, mas eu vejo toda vez que vocês chegaram e também o Pietro que não está aqui com a gente, quanto que foi uma decisão boa ter vocês por perto, assim, né, são coisas que esse tipo de informação que vocês passam, acho que é para quem gosta de ecologia de arrepiar de ver isso acontecendo, assim, então parabéns, eu acho que é fantástico esse trabalho de vocês. O Pipi está assistindo a gente aqui também. Teve um aluno seu, Tati, Lucas Sol, que mandou saudades das suas aulas aqui, pediu para falar isso, pode falar? Não, só tem que você, óbvio, dá um delay, né, a gente tem que esperar um pouquinho para falar. A Mariana Cornelissen falou, parabéns, adorei os gráficos, mas é sério, eu comentei isso com o Fred durante a live de vocês, as figuras desse artigo, a ilustração deles, são todas figuras, figuras de livro, mas assim, que a gente, para as aulas e tudo, é fantástico ter figuras dessa qualidade também, muito legal. tem uma pergunta aqui do Pedro Bergamo, ele fala, boa tarde, muito obrigado pela palestra, gostei desse trabalho, parabéns. Tem uma dúvida em relação ao número de flores, eu entendo que o FES é no nível da flor, mas no nível do indivíduo, de planta, uma planta pode produzir muitas flores com baixo custo, ou produzir poucas flores com alto custo, daria para extrapolar o FES para o nível do indivíduo? Quer responder, Lele? Eu posso ir? Quer falar, Tati? Nós vamos ter que organizar aqui, a primeira live dupla na Bob, então, assim, eu começo e, Lele, continuo, na próxima a gente alterna, tá, Lele? Isso foi uma, a gente, não dá para apresentar o artigo todo, mas a gente dividiu isso numa tabela no artigo, em que a gente tem esses atributos florais e como que esses atributos florais, eles influenciam em diversos níveis, né, que partem desde o indivíduo e a gente pode ampliar isso em termos de escala. E é uma dúvida muito pertinente mesmo, porque, de novo, a gente observa aí mais uma demanda conflitante, né, em termos de número de flores e, muitas vezes, longevidade diferencial dessas flores dentro de um mesmo indivíduo, especialmente no caso das inflorescências, né, a gente observa isso muito até para os florívoros também, só um parêntese aqui, é claro que a gente pode pensar isso para o FES, né, como um todo aí, para essa ideia do espectro econômico. Então, muitas vezes, a gente tem um buquê com 20, 30, ou no caso dos IPs, né, centenas de flores, em que o dano, muitas vezes, por exemplo, é concentrado em algumas, algumas dessas flores, assim como a polinização, né, então a gente tem uma característica, um atributo aí associado, por exemplo, à atração, tanto dos florívoros, né, quanto dos polinizadores, a gente pode pensar em termos, né, dos custos da manutenção disso aí, mas muitas vezes a gente vai ver respostas diferentes em diferentes níveis. A ideia inicial do FES foi organizar esses atributos, né, quais atributos são importantes, tentar trabalhar com esses flotes bivariados, vamos dizer assim, onde a gente coloca inicialmente duas dessas, desses atributos e tenta entender essa variação, e depois ampliar isso para outras escalas. mas é exatamente isso, é uma pergunta bastante pertinente mesmo. Pedro, eu também concordo com a Tati, que é uma pergunta super excelente, e esse artigo, como eu falei no inicio, ele foi uma, na verdade, tiveram uns três, quatro artigos, quatro versões, que a gente tinha que mudar muitas vezes, e as figuras que a gente fez eram muito difíceis de serem elaboradas, porque tinha uma confusão na nossa cabeça em virtude da complexidade do tema. Então, por exemplo, a semente a gente sabe que existe esse trade-off, né, muito claro entre o tamanho e o número de sementes. Para a folha também é relativamente simples, mas para a flor a gente teve muita dificuldade, porque a unidade de retorno da flor não é a mesma da folha, né, então a folha é produzida, como a Tati falou, o carbono, ela tem que se manter até ela conseguir atingir um determinado nível onde paga o retorno, aquele investimento em carbono, e depois ela pode morrer, que aí já está no lucro. A flor é diferente, então tem essa complexidade mesmo. A gente até tentou colocar algumas coisas de fluorescência nas primeiras versões, os revisores criticaram, a gente teve que tirar, e o último revisor, acho que foram seis revisores, nem sei quantos, falaram assim, falaram assim, olha, é muito complexo, vocês não vão conseguir resolver esse negócio, propõem dois eixos só e let's go. Então, eu acho que uma das mensagens desse artigo nosso é que as ideias estão aí para ser testadas. Eu acho que é agora, Pedro, eu acho que é uma das ideias de ficar testando isso, pegar plantas com diferentes números de flores e testar para ver se existe esse trade-off também. Eu acho que são algumas avenidas que a gente tem que começar a percorrer aí, tendo em mente o balanço, o trade-off entre essas variáveis aí. Eu acho que faz muito sentido o que você falou assim, faz todo sentido. Eu gostei desse comentário seu a respeito da revisão, porque a gente chega ao ponto de ler um artigo já muito bem estruturado e com ideias muito mais claras. E o processo de geração dele, como qualquer ideia nova, é isso que você falou. Seis revisores tiram isso, colocam aquilo e essas decisões dificilmente aparecem. Então, a dificuldade em propor uma ideia nova dessa é um comentário bastante válido de ressaltar, porque a gente vê isso, acha super legal, nossa, que bacana, conseguiram propor uma ideia nova. O que está por trás disso são muitas horas de esforço e dedicação, porque é a história aqui em Minas, como a gente gosta de falar, você vê as pingas que eu bebo e não vê os tombos que eu tomo. Tem uma outra pergunta aqui do Cássio agora. Agora a gente vai ter uma série de perguntas. O Cássio, ele pergunta, vocês acham que com o declínio de polinizadores e a polinização... Desculpa, você acha que com o declínio de polinizadores a polinização ocidental feita por filiadores de néctar e florívoros podem selecionar novos traços florais? Sou eu primeiro, então, Tati? Pode ser, Lani. Não, pode ser você. Fica à vontade. Então, gente, é uma pergunta super pertinente também. A gente finalizou o FES pensando exatamente nisso, tem artigos bem recentes mostrando não só o declínio global de abelhas, mas de polinizadores em geral. E a gente está tratando nesse artigo, acho que se a gente pode falar de tempo evolutivo, são pressões seletivas que ocorrem ao longo do tempo, muitas vezes contrárias, dependendo do grupo que a gente está avaliando, e a gente tem a expressão, né, ou a frequência de distribuição ou a variação desses atributos florais aí. E de repente, agora no antropoceno, a gente vê, né, algumas mudanças aí, né, em relação ao número de polinizadores, a frequência de visitas, né, tem algumas meta-análises, inclusive, mostrando isso. E no caso específico, o caso dos filiadores, né, ou dos florívoros aí, a gente já tem resultados mostrando que eles deixam as flores, né, normalmente menos atrativas para os polinizadores. Então, os próprios filiadores de néctar, né, ao causar dano aí, tanto os primários quanto os secundários, a gente já observa um declínio, né, na chance de polinização aí, principalmente por conta de uma redução do número de visitas, né, o mecanismo que tem sido avaliado aí para essas flores danificadas. Então, com essa redução, né, dos polinizadores, eu acho que a gente vai ter que pensar ou avaliar, né, o que é que vai acontecer com essas flores aí em termos, né, de mudanças. Eu acho que mudanças no sistema de polinização, é muito difícil da gente prever em tempo ecológico, como vem acontecendo, por exemplo, com declínio global de espécies, né, e mudanças ou shifts que a gente vê aí na biodiversidade. A gente está falando em tempos bastante diferentes. Mas o que a gente sabe é que normalmente as flores danificadas, elas já têm uma atração reduzida, né, para os próprios mutualistas. Então, eu acho difícil pensar, né, que esses próprios filiadores podem se tornar polinizadores. Eu não sei, eu acho que são coisas que a gente vai ter que avaliar aí, lembrando, né, de considerar as três pressões seletivas ao mesmo tempo, né. Jóia. O cara, só queria se eu não me lembrar, saiu um artigo recente agora, depois que a gente já tinha publicado, do próprio Sérgio Ramos lá e do Florian Schitzer, que mostra que em áreas, em plantações onde tem agrotóxico, então tem um declínio de polinizadores, em um outro grupo de outras plantações onde não tinha agrotóxico, onde então existem polinizadores, existiu, acho que em coisa de quatro gerações apenas, uma mudança na expressão do buquê floral. Então, os voláteis que as plantas emitiam mudavam em função dessa pressão de diminuição de polinizadores. Uma coisa bem recente, né, nos últimos 30 anos, então, mas não tinha nada com florívoro nesse trabalho, pelo menos. Então, eu acho que eu concordo com a Tati, que é mudar isso daí, eu acho que é um pouco improvável, mas com certeza a diminuição da abundância de polinizadores já está levando à mudança de fenótipos florais, sem dúvida. Bacana, gente. Eu vou passar agora para um, são na verdade duas perguntas que tratam de um assunto mais ou menos similar. Uma pergunta da Yasmini Antonini, lá de Ouro Preto, é colega de Ouro Preto. Ela pergunta, e as flores longevas que ficam para aumentar a atratividade? E aí, dentro da longevidade das flores, o colega Fred Neves, ele fala, se vocês viram alguma associação entre longevidade de flor e presença de nectários extraflorais, especificamente formigas agressivas. quer começar? É, então, respondendo a Yasmini, Yasmini, a gente avaliou nessa base de dados global, inicialmente, foram 215 artigos publicados avaliando essa pressão seletiva, e depois a gente adicionou, olhou alguns dados publicados na TRI, por incrível que pareça, gente, tem pouquíssima coisa publicada da maioria dos atributos florais que a gente acha que são interessantes se a gente pensar nessa combinação dos três fatores com pressão seletiva, sabe? então, tem vários desses atributos em que a gente tem buracos enormes aí na literatura, incluindo longevidade, incluindo, por exemplo, tamanho de flor, que é outra coisa que a gente estava interessado, que às vezes não é só a longevidade da flor, não é só o tamanho, mas a combinação entre essas variáveis aí que permite com que uma planta, por exemplo, fique atrativa tanto para polizadores quanto para florívoros por mais tempo, e a gente observa grandes buracos aí que impedem, de certa forma, testes empíricos dessas hipóteses que a gente começou a avançar aí, tá? Então, assim, é claro que eu imagino que plantas que têm flores bastante longevas aí, que já representam essa alocação de carbono, em que esse custo de alocação e manutenção ele foi vencido em termos de massa de área aí que é de massa por área que é acumulada, a gente precisa avaliar inclusive outras características dessas flores também, como, por exemplo, a presença de odor, e o que é que faz com que alguns desses atributos sejam específicos para determinados grupos de polizadores e para determinados grupos de inimigos. Então, como o Lele falou, a gente acabou fazendo quase que uma simplificação desses atributos combinando-os para par, eu dei alguns exemplos aqui, como, por exemplo, tamanho de flor com longevidade, tamanho, área, massa por área da flor com longevidade, a gente pensou alguns outros plots aí no início da construção dessa ideia, mas a gente sabe que existem grandes buracos aí que não são, que não é possível a gente testar, e mais do que isso, a gente precisa de mais que dois eixos, então, talvez só longevidade e tamanho, como a Yasmin perguntou aí, talvez elas sirvam para uma função, mas a gente tem outras funções associadas, como, por exemplo, diminuição de compostos químicos no néctar em flores muito grandes, sabe, uma diluição desses compostos no néctar e qual que é o efeito disso, tanto para os polinizadores quanto para os inimigos naturais, né, então é uma combinação de fatores e realmente não dá para avaliar nesse espaço bidimensional, né, a gente precisa de avançar isso com certeza. Qual que era a segunda pergunta, Bob? Eu esqueci. Do Fred. Do Fred, sobre nectares astroflores. Só que eu estou lá e cai, aí eu desligo o microfone para não ficar fazendo barulho. Então, Fred, isso é um segundo passo também, como eu falei dessa base de dados, né, a gente está derivando agora um artigo que é o capítulo da tese da Maria Gabriela com a parte de florivoria, né, o Lele e o Alberto Teixito também participam aí desse artigo em que a gente vai conseguir avaliar um pouco mais a fundo algumas dessas, né, desses atributos que são importantes para os inimigos florais aí. A gente ainda não avaliou para essas plantas a presença de nectares extraflorais. Como eu falei, a gente tem grandes buracos nessas bases de dados, né, então avaliando, por exemplo, né, os dados presentes na TRY e tentando, por exemplo, combinar com os atributos que a gente levantou, a gente observa que apesar da gente ter uma, né, enorme, grande quantidade de informação aí, muitas vezes, correlacionar essas variáveis, a gente percebe a quantidade de buracos, né, que a gente tem aí na informação. Então, os nectares extraflorais, a presença de compostos secundários no néctar, cor, simetria de flor, então, isso são tudo cenas dos próximos capítulos aí, onde a gente quer também, claro, incluir o terceiro nível trófico, né, formigas, presença de aranhas, que a gente sabe a importância dela, tanto para controlar os níveis de florivoria, herbivoria, inclusive predação sobre os visitantes florais, então, isso vem num próximo artigo aí. Ah, eu falando de microfone desligado. Eu vou, eu estava organizando aqui, porque às vezes o pessoal faz o comentário meio estilo WhatsApp, né, vai mandando uns pedacinhos, mas aí entram outros no meio. A gente custa para entender, mas vamos lá. Tem dois comentários, antes o Pedro Bergamo comenta, sim, é complexo mesmo, e ele, como ecólogo de flores, sabe bem a vontade que eles têm de complicar tudo. E a Natália Medeiros, a Nath, fala muito complexo o tema mesmo, mas as figuras ajudaram muito a visualizar a mensagem principal, então, ela dá os parabéns a vocês pela palestra bastante enriquecedora. Bom, aí vem uma sequência de comentários, a Yasmini fala, olha, não só o tamanho, mas também a quantidade de néctar, a quantidade de pólen, o tamanho da flor. O Pedro continua, eu colocaria atributos como a quantidade de pólen ou óvulos produzido também, porque eles estariam relacionados ao custo e o tempo para atingir o retorno máximo do sucesso reprodutivo. Então, como vocês falaram, são vários atributos que precisam ser levados em conta. E a gente focou só no perianto, né, Lelê, para esse início do FESA e do desenvolvimento, mas com essa ressalva que a gente sabe, que a gente precisa avaliar de novo, diversas dessas, tanto dos atributos quanto a variação que existe neles para a gente conseguir entender isso aí. Mas na tabela do material suplementar a gente coloca algumas coisas de óvulo e pólen também, então eu posso te mandar depois, tá, Pedro? Não sei se... Vou deixar o link do... Mas realmente... O link do artigo no comentário, Lelê, porque aí o pessoal consegue ter acesso e entrando em contato com a gente eu posso mandar o artigo se precisar também. É porque é muito complexo mesmo, às vezes não é o perianto que a unidade que está atraindo. Às vezes pode ser os estames, às vezes são as pétalas, às vezes são as sépulas, ou às vezes não é nada disso, é uma folha colorida que fica perto da flor. Então isso libera um custo de produção muito grande e a flor pode investir em néctar com alta concentração de açúcar, por exemplo. Então realmente é difícil e a gente não tem ambição de achar que essa é a palavra final, né, Tati? Eu acho que é bem o primeiro passo de uma escadinha com muitos andares ainda, né? Então eu acho que o mais valioso aí para o pessoal que estuda isso é começar a testar o FES, né? Porque não tem dado empírico para poder testar essas coisas que a gente está falando. A gente concebeu essas ideias aí baseadas em teoria, baseadas no que a gente leu, mas não existe dado empírico ainda, a não ser aquela figura que vocês viram do Adam lá. Então respondendo aí a Yasmin, vocês vão ver na figura 2, Yasmin, tem um triângulo, não é? Você vê que a Tati mostrou os quatro quadrantes, mas na verdade só tem dados em três desses quadrantes. Exatamente a ideia de que flores muito longevas, elas têm que ter um custo de alocação grande, né? Não dá para fazer uma flor que dura muito tempo sem colocar matéria, carbono para a produção dessa flor. então possivelmente aqueles quatro quadrantes são um triângulo, né? Vamos ver o que vai dar. Eu estou achando interessante esse paralelo, né? Vocês falaram justamente do perianto, porque quando você entra, enfim, em óvulo e tal, você começa a pular para a escala da produção de sementes, ou, né? Então, e eu me lembro que ontem eu assisti, atrasado, né? No workshop de ecologia de comunidades que está sendo também transmitido online, várias palestras, eu comecei a assistir tarde da noite, porque eu tive outras coisas durante o dia, a palestra do Label, né? E acabei onze e meia da noite assistindo a palestra ainda, porque, e justamente um dos pontos, ele toca, foi bastante interessante, assim, né? Nesse sentido que eu falo que vale a pena. E ele toca num ponto que é justamente nas comunidades, a gente pensa nos filtros, na montagem de comunidades, mas a comunidade montada, ela interfere, né? No filtro de retorno e é mais ou menos a ideia que vocês propõem, né? A flor em si tem todo o espectro, mas, claro, que as escalas acima e abaixo da flor, elas determinam bastante ali, né? Da complexidade do processo. Mas o que eu acho mais bacana de tudo é que esses processos complexos, a gente deve tentar explicá-los, né? Nesses, por esses princípios, né? Ainda que aparentemente muito simples. É claro que ficou coisa de fora, mas ir no sentido de explicar esse espectro econômico de flor é o que você falou, né, Lelê? Tanto que não tinha sido feito empiricamente ainda e precisou desse, né? De fazer isso dessa forma teórica. Aí você começou citando Darwin, né? Ninguém melhor para simplificar coisas complexas do que a teoria de seleção natural, né? Então, achei bem legal, assim, esse contexto da pergunta. E aí tem uma pergunta do Carlos André Zodoni Esparra, acho que você conhece ele, né, Lelê? Ele falou, pensando na diversidade de respostas fenológicas das plantas, vocês acham que essa alocação de recursos nas flores pode mudar em função da época que acontece a floração, tipo chuva versus seca? Então, Carlos, eu acho que essa pergunta faz todo sentido também. as condições abióticas na chuva e na seca são muito diferentes. Então, como a gente falou, a gente precisa enxergar esses três fatores simultaneamente, eu imagino claramente que da mesma forma que devem existir diferenças entre flores de dia e flores da noite, devem existir diferenças entre flores da seca e flores da chuva. Então, se tudo der certo, eu vou ter um aluno que vai começar a testar esse tipo de coisa agora. Vamos ver se faz sentido. Mas, certamente, as flores da seca vão ter alguma fisiologia diferente, mesmo que, por isso que eu estou te falando, são vários eixos. Pode ser que a alocação de carbono por unidade de área seja a mesma, mas aí tudo isso depende da unidade de tempo que a gente está avaliando e das outras combinações, porque pode ser que tenha até semelhanças entre flores de seca e de chuva sob um determinado traço, mas se a gente avaliar os diversos eixos, tudo indica que vai ser diferente. Então, a gente tem que ver diversas dimensões mesmo para poder responder isso. Carletos, vamos coletar. E só para completar, Carlos, se a gente pensar só na parte biótica, a gente tem visto não só uma diferenciação nas comunidades de insetos associados às flores entre seca e chuvosa, mas adicionando deciduidade também. Então, flores que só aparecem, por exemplo, na estação seca quando as folhas não estão presentes, elas apresentam comunidades de insetos nas flores completamente diferentes. Então, além de seca e chuvosa, que molda diversos desses atributos, a gente precisa pensar também numa coisa mais temporal e fenológica e que pode ser suficiente para separar essas comunidades e que elas geram pressões seletivas. Então, é só mais um complicante para esse quebra-cabeça. Bom, eu vou terminar com a pergunta do Dario. Eu comentei, eu coloquei lá nos comentários, mas falo aqui também, vocês colocaram os e-mails de vocês ao final da apresentação e ela vai ficar gravada, então qualquer coisa volta lá e manda um e-mail para a Tati ou para o Lelê se tiverem mais dúvidas que a gente não conseguir responder aqui. E aí a gente fecha então com a pergunta do Dario Caminha Paiva, ele pergunta em relação aos eixos associados à longevidade e construção de flor e folha, vocês esperam encontrar eixos desses dois espectros ortogonais ou paralelos entre si, tanto para a comunidade como para espécies? Enfo? Eu entendi a pergunta os eixos de que? Os eixos associados à longevidade e construção de flor e folha sejam paralelos ortogonais. Então, a gente tem um modelo para folhas, por exemplo, em que a gente tem variação na longevidade das folhas também, associados a essa manutenção de carbono e isso vai determinar outro dado bem incipiente ainda na literatura em relação à longevidade das folhas, mas a gente pode pensar em termos de alocação. Então, eu não consigo imaginar se é paralelo ou perpendicular, porque eu acho que vai depender da situação que a gente tem de variação onde você quiser colocar o X, por exemplo, longevidade no X. Tanto para a folha quanto para a flor, a gente tem pelo menos quatro situações que a gente chamou ali de flores que são break-even, flores que têm baixo custo, flores que têm alto custo e flores que têm alto custo e ainda não têm reprodução. Eu nem mostrei essa figura, mas são flores em que a gente não tem um sucesso reprodutivo, mas a gente tem o gasto do carbono. Então, eu não sei se a gente consegue fazer um paralelo e pensar a mesma coisa para as folhas e tentar comparar essas curvas porque eu acho que para as flores a gente tem esse espectro maior de variação, talvez um pouco do que para as folhas? O que você acha, Lele? Eu acho que se a gente pegar o próprio Leaf Economics Petrum lá, tem uma relação entre custo de produção e custo de longevidade. Então, o SLA, que é o grande currículo, está relacionado com a longevidade, ou seja, não dá para produzir folhas longevas com baixo SLA. Tem que ter investimento em carbono. E para a flor acho que a gente imagina a mesma coisa. Você pega a flor de orquídea para você ver, não é uma florzinha que vai sair na sua mão. As pétalas não vão desfazer facilmente. Então, é uma pétala que investiu carbono ali para durar durante um tempo. Tanto é, Darigo, se você olhar a figura 2 lá, você vai ver que a gente até coloca uma interrogação onde poderia existir flores baratas. isso foi uma briga entre os autores desse artigo, porque a gente teve uma discussão terrível entre nós. O Mark, basicamente, o Mark contra todo mundo. É a opinião dele mais divergente das outras. Então, a gente pensa na ideia de restrição, algumas vezes que são selecionados negativamente, mas, Darigo, acho que você vai ser a pessoa que vai responder em definitivo essa pergunta com sua tese. Você é responsável pelo teste, Darigo. Então, pessoal, acho que a gente pode ficar por aqui. A gente já chegou por volta de uma hora de live, acho que se não fica muito longo e começa a afugentar o pessoal nas próximas. Então, eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer imensamente a Tati ao Lelê, pelo tempo em contar para a gente desse artigo tão bacana. Dizer também que a gente vai voltar a fazer algumas lives nesse horário de terça-feira do laboratório. Então, acho que daqui a 15 dias a Thaís vai falar, a aluna da Tati. Enfim, a gente tem programado outras lives, não com tanta regularidade quanto as lives do programa. e na quinta-feira a Marina Beirão vai falar sobre espécies ameaçadas. Então, para não perder a chance do Jabá, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. Mas eu queria agradecer demais, então, ao Lelê pela segunda live quase em seguida, né, Lelê? Muito obrigado pela disposição. Tati também, muito obrigado pelo tempo para nos contar desse artigo. E é isso. Valeu demais, gente. Obrigado e... Agradecemos, Lelê. E obrigado pela... E agradecer aos nossos autores também. Isso. Obrigado. Obrigado por quem assistiu aqui também, todo mundo. A gente teve um público aqui bastante grande, assim, por volta de 60 pessoas ao vivo, mas mais de 120 no tempo como um todo aqui. Então, a gente agradece a presença de todo mundo e até quinta-feira em Té. Obrigada, Bob. Beleza. Valeu, Bob. Muito bom, gente. Muito obrigado. Obrigado.